Mas me ligou o rapaz, de Minas Gerais, não vou dizer a cidade, porque aí eu começo a ser específico, vocês vão entender um pouquinho, porque é do sistema carcerário de lá, e ele disse, padre, eu tive vontade de tirar minha vida, eu tive vontade de acabar com a vida dos outros, mas eu, preso, a única coisa que me mantinha de pé, firme e com vontade de sair, era ver minha mãe dar um sorriso. Sabe, conversamos mais, ele me acompanhava todo dia, mas o que me marcou muito foi aquilo, a mãe dele, marcou demais a vida, e lhe deu esperança de sair da prisão, de largar a droga. Então mães, o teu rosto vai ficar sempre na memória dos seus filhos, vai. E eu vou fazer uma pergunta, quem lembra da sua mãe? É. Por isso, Jesus disse e usou o amor de mãe, para lembrar de Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto